Olá pessoal tudo bem com você hoje eu tô aqui para te ajudar a criar um super painel para você se destacar aí na sua empresa no seu setor no mercado de trabalho você vai aprender comigo como criar um painel totalmente profissional bom vamos lá planilha na tela e por detrás de mim deve estar o painel aí dando uma giradinha né conforme as opções são sendo clicadas né por exemplo o produto o ano você deve estar vendo aí uma movimentação dos objetos né essa movimentação essa manipulação dos dados que está sendo feita é o que você vai aprender em como criar isso passo a passo comigo nesse vídeo de hoje mas antes de continuar deixa eu me apresentar eu sou o professor Michel responsável pelo curso de Excel online quer aprender Excel e criar um super painel assim e com muito mais dados análise e totalmente profissional venha conhecer o curso de Excel online o link tá aqui na descrição WWW curso de Excel online agora vamos colocar a mão na massa então vamos pegar a base de dados e começar a tratar isso aí então aqui pessoal a gente tem o nosso arquivo nossa base de dados a gente tá fazendo aqui uma simulação que a gente tem os atendentes ou analistas de vendas o que você achar melhor aí o termo que eles fazem suas vendas ao longo do ano de 2019 e ao longo do de 2020 e nós temos aqui os produtos home o business o premium né e aí nós temos aqui aqui as formas de pagamento né cartão boleto dinheiro né então a gente consegue fazer diversas análises para criar aquele painel que você viu você deve imaginar nossa que painel bacana bonito né mas a gente tem que tratar muitas vezes esses dados então às vezes por exemplo aqui ó vou pegar é isso aqui eu vou apagar ó que eu quero mostrar para você como que por exemplo eu trouxe a palavra que eu vou pegar para mês para utilizar depois naquele tratamento do gráfico então por exemplo aqui ó se você não tivesse o mês e o ano você poderia fazer assim ó igual maiúscula eu vou fazer texto abro parênteses vou clicar aqui na data ponto e vírgula abro aspas três desses ok ó três dezão três emes perdão vamos lá que é o mês que eu quero ok vamos fechar o parênteses vou dar um enter ó janeiro então eu acabei de trazer o que o mês para cá nessa forma de texto para eu poder utilizar na criação do gráfico o ano basta utilizar a função ano vem o ano aqui ó clico aí eu vou ter o ano já vai replicar para todo mundo tá replicando porque essa tabela ela tá formatada como tabela né esse arquivo depois se você quiser fazer o download dele eu vou deixar disponível no telegram tá e caso tua base por exemplo professora minha não tá assim você vem aqui formatar como tabela escolhe ó um formato para poder utilizar esse tipo de recurso e ali de automaticamente ele preencher com a fórmula né quando você for inserir tá bom bom você tá aqui você deve imaginar beleza tá aí eu fiz minha base já comecei o tratamento mas como que eu faço as análises porque todo mundo quer a parte bonita mas antes da parte bonita tem as análises que devem ser feitas então vou dar um ctrl asterisco na base vamos inserir e vou fazer aqui ó tabela dinâmica e vou colocar em uma nova planilha tá bom aí vai criar o recurso lançou na planilha agora eu vou começar a trabalhar com as minhas tabelas dinâmicas aqui então por exemplo eu tenho aqui ó data mesano produto então vamos pegar primeiramente o atendente vou pegar o atendente e o valor só de fazer isso a gente já tem a nossa primeira análise sendo feita que análise eu tô fazendo a análise do atendente pelo valor que ele faturou então aqui eu já tenho uma uma identificação do desempenho dos nossos colaboradores ok vou selecionar esses números contra um teclado vou lá para moeda e vou colocar um ok aqui que ele fez apliquei a formatação de moeda aqui nesse nesses números que a gente tá utilizando tudo bem aqui eu posso vir na análise da tabela dinâmica e imaginar dois filtros esses filtros eu vou trabalhar com a segmentação de dados então por exemplo eu vou colocar o ano e vou colocar também o produto eu vou fazer uma análise do produto por ano ok vamos dar ok prontinho olha os elementos criados conforme eu clico no ano ele automaticamente já faz o processo do faturamento anual se eu clicar no produto ele faz análise do produto também vamos limpar os filtros ok esses elementos de filtro vou deixar aqui embaixo e eu fiz isso pessoal para ganhar tempo essa que é verdade porque quando eu faço a tabela dinâmica eu posso selecionar ela dá um control c vem aqui na tabela ao lado na planilha e dou um control v ao colar esses dados eu posso agora fazer todo o meu trabalho de manipulação aqui então por exemplo eu vou tirar aqui ó a opção do atendente né ó e vou colocar agora agora aqui por exemplo o mês vamos colocar o mês na linha olha só agora eu tô fazendo a análise do mesmo no ano de 2019 e no ano de 2020 olha que bacana legal não é então isso é a vantagem de você copiar e colar uma tabela dinâmica quando você faz ela pela primeira vez o control c vou vir aqui vou colar vou fazer mais outra todas as conexões de relatório pessoal elas são replicadas nessa cópia tá então as tabelas dinâmicas estão vinculadas àqueles elementos que a gente tem ali tudo bem bom tem valor atendente olha só uma outra análise que eu poderia fazer eu vou tirar a soma de valor e vou lançar o atendente aqui por quê porque agora eu vou fazer uma contagem de dos atendentes essa contagem me permite saber quantos quantas vendas por produto cada um fez tá então essa contagem tá contando quanto que por exemplo leandro prates fez no ano 2019 de tal produto escolhido entretanto os números eu vou selecionar aqui contra um e vou deixar em número ok ó e diminuir aqui ó as casas decimais ficando número inteiro tudo bem vamos selecionar de novo o control c vou vir aqui para o lado então tenho já três tabelas vão fazer uma quarta tabela aí essa outra tabela eu vou tirar a opção do atendente e vou colocar agora que a forma de pagamento não colocar a forma de pagamento e vou passar também o valor ok agora nós temos o valor pelas formas de pagamento ali vou selecionar contra um vou colocar aqui ó moeda e vou dar ok prontinho olha só vamos tirar os um pouco repare que eu tenho quatro tabelas criadas uma que eu tô fazendo análise do nosso da nossa equipe de vendas outra do mês né cada como foi o desempenho de cada mês ao longo nós temos ainda aqui ó também a questão é da nossa equipe né de vendas aqui na contagem né ó por exemplo quantos atendimentos de vendas cada um fez e nós temos aqui também o desempenho né ó é das formas de pagamento faturamento então por exemplo aqui eu tô identificando que no dinheiro foi o que mais saiu olha só bom vou selecionar isso daqui control c e vou criar uma outra tabela dinâmica só que essa tabela dinâmica pessoal eu já vou fazer um detalhe aqui muito importante tá eu vou tirar aqui a forma de pagamento e vou lançar o produto ok o produto aqui eu vou clicar com o botão direito e vou fazer aqui eu clicar com o botão direito não vou fazer o seguinte eu vou lá no nosso item de conexão aqui ó deixa eu pegar aqui a o produto business aqui ó esse produto ele não vai tá vinculado com essa última tabela dinâmica que eu fiz ok vou clicar clicar com o botão direito configuração da segmentação não vou pegar aqui o botão direito de novo não pegar aqui cadê conexão de relatório tá a última tabela dinâmica que eu criei é a tabela dinâmica 14 vou tirar esse item então ele não vai interferir ó aqui e aí eu posso aqui fazer olha só vou limpar o filtro eu vou deixar um item filtrado apenas aqui o business ok então ali ó só vai exibir do business ele vai ter segmentação desses dados vai eu vou pegar o ano aqui ó olha que bacana e ele vai fazer a manipulação do valor ó pelo menos no ano ok bom sabendo disso eu vou aqui ó selecionar contra você vou colar aqui ao lado colei aí eu vou tirar do business e vou mudar agora para o outro vou colocar o home vou pegar aqui de novo ctrl c vou colar aqui ao lado e a onde estava aqui ó o home agora vou deixar o premium ok repare que conforme eu clico esses itens dessas três tabelas dinâmicas que eu fiz ele faz a filtragem fazendo análise do home do premium e do business conforme eu clico nesse outra segmentação do produto ele não influi aqui por causa que eu preciso apenas do valor faturamento desses produtos no total na sua totalidade no ano ok tudo bem aqui então aqui eu fiz já uma análise desses dados ok aí né pessoal você pode dar mais professor tem algumas classificações não estão muito adequadas calma que a gente vai tratar tudo isso passo a passo para você aprender comigo nesse vídeo aqui ok bom feito tudo isso né pessoal você deve imaginar puxa vida que que a gente faz agora aí os gráficos é os gráficos mas antes eu vou clicar aqui na planilha 2 e vou chamar de análise a análise quem essa análise ela é fundamental para você criar o painel porque ela que vai trazer todo esse entendimento das informações que a gente trabalhou tá bom então aqui vou pegar por exemplo esse primeiro essa primeira tabela vou na análise e vou fazer um gráfico dinâmico fazer um gráfico dinâmico de coluna tudo bem esse gráfico aqui ó eu já posso fazer a limpeza dele então vou pegar aqui análise do gráfico botões de campo ó vou ocultar tudo tirar as informações dos nossos eixos fazer o ajuste tirar rótulos né legenda mudar título tudo isso é o trabalho de configuração da visualização desse gráfico então aqui por exemplo faturamento anual ou no ano faturamento analistas analista de vendas enfim você pode colocar um título aí vou deixar esse daqui provisódio tá bom vamos ajustar ele aqui olha só aqui ó pequenos ajustes ok mas eu posso trabalhar com mais ajustes já a partir deste gráfico lá vou clicar na barrinha botão direito vou pegar aqui ó formatar série de dados vou fazer aqui ó largura de espaçamento eu vou deixar em 40% vou dar um entre ficou maiorzinha olha só vou aumentar um pouquinho mais o tamanho né ó para tentar caber aqui ó todos os nomes ok ó olha só então aqui tá o nosso desempenho aí da nossa equipe ó sinalzinho demais colocar um rótulo de dados olha só tá aqui o primeiro gráfico sendo criado para essa visualização para esses dados que a gente está a trabalhar tudo bem esse gráfico vou colocar ele numa outra planilha para ficar também mais fácil nosso trabalho este outro aqui olha só poderia vir aqui ó página inicial a vamos fazer um gráfico análise da tabela dinâmica qualquer gráfico dinâmico vou dar ok ó professor tá bagunçado calma 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 muita calma nessa hora vou tirar aqui ó a informação de total vou tirar aqui ó as informações vou tirar mas aí você pode olhar mas professor tá um gráfico de colunas se a informação é temporal não poderia utilizar um gráfico de linha pode pode sim vem aqui ó análise aí você pode por exemplo na opção do design alterar o tipo de gráfico e aí você pega o gráfico de linha olha como vai ficar o gráfico de linha tudo bem calma que esses ajustes visuais a gente vai acertar ainda ao longo do vídeo tá bom e aí que depois você pode fazer limpeza o botão de campo vou ocultar tudo lá vou chamar aqui ó de faturamento no ano faturamento anual que você achar às vezes mais interessante vou deixar ó quase do mesmo tamanho aqui ó coloco sobreposto aí eu faço a movimentação do gráfico para adequá-lo né ó um tamanho aqui ó quase que o mesmo tá só para deixar mais ou menos já acertado o tamanho do gráfico tudo bem eu tenho outro gráfico aqui eu vou fazer um gráfico de barras então vamos lá gráfico dinâmico vou pegar o gráfico de barras vou dar um ok ó o gráfico de barras aí a gente coloca aqui ó desempenho um bom desempenho analista né ou quantidade de atendimentos pode ser enfim são as opções que você pode depois adequar melhor tá bom pegar aqui ó botões de campo vou ocultar tudo vou tirar o total vou tirar as linhas vou tirar aqui ó os valores vamos também aqui acertar o tamanho botãozinho direito formatar série de dados a gente coloca aqui ó a largura de espaçamento em 40 40% vai ficar bem mais larga tá aí eu posso ajustar aqui ó deixar em alguma área aqui que fique mais fácil depois de eu mover esse gráfico para a planilha que eu for trabalhar aqui tem um algo interessante você poderia vir aqui no rótulo de linha e fazer aqui ó mais opções de classificação a opção decrescente e colocar aqui ó contagem de atendente olha que ele vai fazer ó ele faz aqui ó a exibição desses valores só é de um modo que por exemplo vai estar crescente ou decrescente aqui ó vou fazer de novo ele é mais opções vou passar agora aqui ó crescente de azar de az mas contagem de atendente repare que vai mudar a visualização aqui no gráfico de barras mas na tabela ela fica com visual um pouquinho diferente também do que tá sendo apresentado tá bom mas é bem interessante você acertar também essas informações vão fazer mais outro gráfico um gráfico de pizza agora análise da tabela gráfico dinâmico vamos fazer um gráfico de pizza olha mais outro gráfico e a gente muda o título né ó a faturamento e pelo tipo de pagamento e aí vamos lá também ocultar né os botões fazer aquela limpezinha né padrão que essa limpeza é fundamental os demais eu vou deixar por enquanto paradinho ali que a gente vai trabalhar já já antes de eu continuar eu tenho um recado muito importante a você dia 14 a gente vai começar uma semana de lives e a gente vai fazer uma semana de lives com vocês aqui no canal às 11 horas da manhã então às 11 vai ter live a e a gente vai estar trazendo conteúdo trazendo dicas simples fáceis rápidas ao vivo para vocês aqui em dezembro então fica ligado nas novidades aqui do canal outro detalhe importante você quer aprender excel comigo clica aqui no primeiro link da descrição www.cursodeexcelonline.com no nosso curso você vai aprender isso pessoal com detalhamento muito maior você vai poder por exemplo tirar a dúvida direto comigo e falar Michel fiz esse por exemplo esse gráfico de barras mas eu não tô acertando essa classificação pode me explicar melhor a gente explica então a gente quer ajudar você através do curso curso vai ajudar você ainda mais aprendendo de uma forma mais rápida e com meu apoio para você dominar o excel ok bom agora chegou a hora do painel eu vou adicionar aqui um sinalzinho demais eu vou chamar de painel para vamos colocar aqui ó painel e a parte que você quer agora destacar o teu trabalho para o teu chefe mostrar olha só eu sei criar um painel né você quer agora mostrar para ele que realmente você tá aprendendo que você pode aplicar aí é criar soluções dessa análise de dados no teu dia a dia de um modo totalmente profissional vou pegar aqui o inserir ilustrações vou pegar uma forma ó e vou fazer aqui um retângulo tá ó vou ajustar o retângulo um pouquinho mais opa não tanto deixa eu ver aqui se saiu da linha não posso puxar um pouquinho mais aqui para vir até aqui ó eu acho que aqui já tá ótimo porque depois quando eu tirar as barras vai tá ok aqui eu vou trazer um pouquinho mais eu acho que até 35 e ok agora eu vou vir aqui em cima e vou dar um ocultar faixa para gente ver como é que tá e aí você vai para o professor tá cortando um pouco do seu vídeo não tem problema não vai cortar um pouquinho sim que é só para gente acertar a altura aqui ó de como que vai estar o objeto tá deixa eu trazer mais um pouquinho aqui e aí aqui a gente agora vai conseguir adequar um pouco melhor na folha tá então deixa eu acertar um pouco mais agora aqui para o lado agora vou acertar aqui em cima o cantinho arredondado ó e agora vou vir aqui em cima e vou mostrar as guias né e adequar minha tela e aí você vai ver ó uma tela sobreposta outra né ó prontinho tá aqui o objeto e vou tirar um pouquinho do zoom para ficar fácil de você ver aí o que a gente vai trabalhar aqui em cima aqui ó formato de forma eu vou vir mudar a cor do nosso objeto vou colocar aqui por exemplo um tom de azul tudo bem contorno vou tirar o contorno aqui ó vou dar um control d para duplicar este objeto e agora vou vamos pegar ele vamos diminuir começar a diminuir né diminuir porque eu vou acertar ele agora aqui ó para ser a parte do nosso topo aqui em cima e vou mudar a cor dele com uma outra cor eu acho que essa cor aqui não essa essa daqui ó esse cinza um pouco mais escuro eu acho que fica bacana aí vou colocar ele para cá e acertar agora o canto arredondado ó fazendo-se essa curvatura e o objeto aqui tá aí a gente acerta o tamanho prontinho vou pegar o outro vou dar um control d e vou agora também ó começar a colocar sobreposto esses objetos criando né ó às vezes você pode entender isso como um mockup quem fez o curso de dashboards né já aprendeu esse conceito né quem acompanha meu trabalho aqui no canal sabe que a gente trabalha com o conceito né de mockup né desenvolver primeiro a estrutura visual do teu painel né que é muito importante não é só a gente pensar poxa vou montar lá meu relatório mas e usar e a visualização desses dados é um outro fator muito importante que às vezes as pessoas acabam deixando de lado tá e aqui não aqui a gente mostra para vocês de um modo que eu acho que fique até mais fácil entendimento e compreensão dessas informações quem vou dar um outro control d aqui ó vou colocar o outro controle aqui na parte superior e vamos adequar a altura do objeto e vou encolher agora um pouco mais aqui ó ficando acho que por aqui tá esse vou dar um outro control d tudo isso tá pessoal que eu tô fazendo é a parte da distribuição da posição dos elementos visuais que a gente pretende aí eu vou dar uma olhada lá eu tenho por exemplo um gráfico dois gráficos três gráficos quatro gráficos então esses quatro gráficos vão ficar alocados nessa área aqui se eu não me engano tá deixa assim por enquanto aí ó tudo bem então veja ó fiz o posicionamento opa deixa eu pegar aqui só mover um pouquinho mais para baixo aí ó olha só tá com esse visual que é o que eu preciso nesse momento fazer a distribuição para gente trazer os gráficos para cá como que eu trago vamos lá vou pegar o primeiro gráfico aqui ó control x vou no painel vou dar um control v aqui ó vou colar o gráfico e vou agora posicioná-lo no local mais adequado por exemplo aqui ó vou deixar esse gráfico aqui tá vou encolher um pouquinho mais para ver como vai ficar não ficou legal vou trazer um pouquinho mais pouca coisa a nossa área aqui ó para adequar um pouco melhor a distribuição dos nomes ok esse outro gráfico permanece ali vou trazer um pouquinho pouca coisa para o lado pronto vou na análise vou pegar o outro gráfico aqui ó control x painel control v colei ó vou adequar o tamanho dele para ficar aqui ó nessa área então por enquanto eu só vou copiar e colar então por enquanto eu vou copiar e colar para a gente ter aqui pessoal o que a distribuição do objeto né ó nessas áreas que eu delimitei que serão os espaços dos nossos gráficos ok vamos lá outro gráfico vou pegar aqui ó control x painel control v olha só vamos ver como adequar o tamanho ok ó para encaixar aqui dentro né ó dentro do espaço que eu quero pontinho ali e mais um pouquinho aqui olha lá ficando dentro do quadradinho isso que é importante vão faltar mais um gráfico que eu deixei aqui ó esse aqui control x que eu tenho que acertar ainda uma coisinha que eu não acertei que eu deixei para ensinar vocês como adequar isso ao longo do vídeo então vamos também acertar ele e colocar aqui ó se você vê assim você vai falar poxa mas como que isso se transforma naquilo lá professor com um aspecto mais profissional você deve estar pensando isso daqui pessoal só foi fazer os gráficos fazer esse esboço do painel e distribuir a informação agora são diversas configurações visuais que a gente precisa acertar nesses gráficos por exemplo clicar no primeiro gráfico página inicial aqui ó vou deixar sem preenchimento olha só vou clicar no outro página inicial sem preenchimento vou clicar no outro olha só página inicial sem preenchimento vou clicar no outro página inicial sem preenchimento que que eu fiz aqui ó acabei agora ocultando o elemento da área do primeiro gráfico tirando aquela cor branca e mantendo agora a cor do meu objeto que tá por trás olha que bacana ficou com outro visual tá bom aí aqui é questão de ajustes visuais então por exemplo clicar aqui ó no primeiro gráfico ou que a página inicial vou mudar a fonte ó colocar aqui ó pang spa vou mudar a tonalidade de cor uma cor uma cor um pouco mais escura posso colocar no negrito veja bem como ficou vamos clicar aqui no outro gráfico a mesma coisa só ajuste visual ok ó vou lá posso a fonte veja como fica lógico alguns desses ajustes eu vou ter que adequar para ficar um pouco melhor a distribuição aqui né por exemplo nome aqui ó não ficou ficou do modo que eu queria talvez eu tenho que diminuir ou largar a informação aqui ó desse objeto enfim vamos pegar esse outro gráfico mesma coisa a página inicial vamos pegar aqui ó a cor já se tirou vamos clicar aqui no gráfico em si página inicial vamos mudar a fonte e vamos mudar a corzinha da fonte colocar em negrito olha só só de fazer esses ajustes o teu projeto já ganha uma outra cara era muito diferente do que estava né e às vezes a gente fica pensando puxa vida como que eu vou reinventar né o meu gráfico vou tirar essa informação de legenda esses valores aqui também vou pegar o design pegar um layout rápido vamos pegar um layout rápido e alterar as cores para a tonalidade de azul entretanto sinalzinho demais rótulo de dados e eu vou colocar ele com texto explicativo tá aí não tem necessidade da nossa informação de legenda e o gráfico acaba ganhando um outro aspecto visual olha só não tá mais parecido tá muito mais parecido com o que você viu anteriormente vamos agora aqui ó inserir ilustração formas e vou pegar uma caixa de texto e vou clicar aqui na minha folha opa aqui não deixa eu clicar aqui aqui para o lado porque se eu clicar no objeto ele vai ativar a caixa dentro do objeto eu não quero isso então vou pegar aqui de novo formas caixa de texto vou colocar aqui ó o painel o desempenho e vamos selecionar página inicial vou mudar a cor uma cor clara colocar negrito aumentar o tamanho e vou mudar para a a mesma fonte que eu tô trabalhando aqui e aí vou trazer esse objeto para cá vamos colocar ele aqui ó o painel de desempenho aí eu tenho que posicioná-lo né ó numa área que ele vai ficar bem bacana eu vou aumentar o tamanho ó tirar o para 32 está muito grande o control de vou chamar aqui de a análise de vendas ou análise de andar equipe enfim você pode colocar o nome que você achar mais interessante vou diminuir um pouquinho tamanho posicionar ó aqui para fazer um pequeno charminho né ó olha lá o painel de dados veja que a cara né ó já é para você o cara falar o teu chefe olhar e falar puxa você tá fazendo isso cara como que você fez análise né porque esse que é o objetivo muitos alunos que fazem o curso de excel online ao fazerem isso e apresentar para o chefe numa reunião mandar por exemplo via e-mail acaba às vezes falando puxa não sabia que dava para fazer isso no excel muitas vezes as pessoas não nem imaginam que o excel te permite a criação desses painéis olha que interessante e vou pegar agora aqui ó vou lá na análise não vou na base mesmo na análise na análise tá aqui vamos pegar na análise aqui ó vou pegar os itens de segmentação eu vou dar um control x neles control x não vou dar um control deixa eu ver que se colou vai colar né por causa que eu tô usando um outro office deixa eu dar um control v ver o que veio para cá veio os elementos menos mal vamos colocar aqui ó número de colunas vou aumentar aqui essa segmentação ó para três colunas ajustar ó a altura do objeto e a largura dele ó por exemplo vou deixar ele aqui ó o ano vou também aqui ó ajustar ó acertar mais ou menos a altura né do objeto ok ó porque quando eu acerto a altura deles deixo eles com a mesma altura tá eu não preciso ficar fazendo tanto trabalho de configuração também ok aí você poderia imaginar vou deixar assim assim já tá apresentável né seu objetivo é apresentar já tá apresentável mas você pode melhorar isso por exemplo esse item de segmentação de dados eu poderia por exemplo escolher aqui um item ó com uma tonalidade de coloração ok e fazer um trabalho de configuração em cima dele então vou clicar com o botão direito sobre esse item eu vou duplicar e agora eu vou aqui no formatar e vou preencher ó com a cor que eu tô utilizando no fundo que é esse tom aqui ó vou dar ok ok você vai falar poxa não aconteceu nada realmente mas se eu vim aqui na segmentação aqui nas opções de estilo eu tenho um estilo personalizado que eu fiz olha o que aconteceu tá da mesma cor tá da mesma cor esse é o objetivo vamos lá pegar de novo a segmentação de dados vou pegar ela que tá aqui ó vou modificá-la vamos em formatar a borda eu vou tirar sem borda ok ao dar ok repare que ela ficou sem aquele elemento visual vou ainda clicar com o botão direito sobre esse objeto vamos na configuração da segmentação não vai mais exibir o cabeçalho vou dar ok ficando apenas o aspecto que eu quero que é o aspecto do botão olha só o mesmo trabalho vou fazer aqui ó produto configuração de segmentação oculta né o elemento vamos lá na segmentação e vou aplicar o estilo que eu acabei de definir aí é só acertar o tamanho e a distribuição dele né ó aqui na telinha pronto vou trazer um pouquinho mais pra cima olha só vou pegar essa análise de vendas esse objeto ctrl d vou colocar aqui ó e vou chamar agora aqui ó ano posso colocar dois pontos pode vamos lá página inicial vou tirar um pouquinho do tamanho acho que fonte 14 é o mais adequado pra esse exemplo que a gente tá trabalhando ctrl d dupliquei vou colocar o outro aqui vou chamar de produto produto então eu posso fazer uma análise primeiramente por ano e logo depois uma análise com base no produto olha só olha os dados sendo apresentados por ano e depois aqui por produto olha só como fica com aspecto visual muito mais interessante para você por exemplo entregar naquela reunião para teu chefe né aqui são detalhes visuais também ó por exemplo ó sinalzinho demais rótulo de dados ó a quantidade inserida ok ó então conforme a gente clica ó a gente sabe que por exemplo Leandro Prats vem né foi o líder né de desempenho aqui do produto home no ano 2020 no ano 2019 foi ele também e no prêmio olha lá Marcos Sanches em 2020 quem foi? o Marcos Sanches continua viu que interessante veja que o teu painel ele já fica com aspecto totalmente profissional agora eu vou clicar aqui ó num desses objetos cinzas que eu fiz vou dar um ctrl d e vou colocar aqui ao lado que eu vou fazer agora uma área que seria botões né uma área de botões aqui que tem um objetivo esses botões ilustrar para nós tá é as informações de faturamento do por produto ó vou dar um outro ctrl d no seu objeto opa não foi não duplicou vamos lá ctrl d duplicou vou posicioná-lo aqui ctrl d duplicou e vou posicioná-lo aqui agora só adequar o distanciamento dos objetos que aí eu tenho ó mais essa área ali que eu posso trazer as informações que eu desejo então por exemplo vou pegar aqui ó inserir ilustração formas uma caixa de texto vou clicar aqui fora ó e vou chamar de premium seria o produto premium ok esse produto premium eu vou arrastar ele pra cá ó vamos aqui por exemplo mudar a fonte dele já colocar no negrito aumentar um pouco mais ó acho que esse tamanho tá adequado ó vou agora ó posicioná-lo aqui dentro pra ficar ctrl d depois do premium eu tenho quem eu tenho o business e tenho o home então eu vou colocar o business aqui e vou colocar o outro ctrl d ó posicioná-lo né onde eu conseguia fazer o alinhamento dele aqui do objeto né ó e aí eu vou colocar o o home olha só agora eu tenho que fazer as caixas de texto que vão ter o valor vinculado a elas pra deixar aquele aspecto também mais interessante vou clicar em ó ctrl d eu vou duplicar mas agora vou te dar um tru uma dica aqui ó eu vou aumentar ela quase da mesma largura para todo ok vou aqui na página inicial eu vou tirar um pouco do tamanho e vou tirar da opção do negrito e vou centralizar ela ok centralizar vamos trabalhar com ela centralizada nesse primeiro instante aqui ó eu vou exibir a barra de fórmula e vou fazer o vínculo como que eu faço o vínculo disso eu tenho que vir aqui no fx igual eu vou lá na análise se eu tô pegando o premium lembra das tabelas dinâmicas que eu fiz o premium tá nessa célula aqui ó T4 então eu vou colocar T4 vou dar enter olha só a informação aí você tem que aceitar aceitar não adequá-la né ó de um tamanho que fique mais agradável acertar a fonte né ó são os detalhes visuais que você vai precisar adequar ali ó pra fazer esse gancho do teu objeto se você quiser deixar aqui ó também pode também ó aí vai ficar a teu gosto como você vai adequá-lo melhor o que é interessante disso conforme eu clico no ano olha só ele faz a análise que eu preciso e traz o valor que a gente deseja tudo bem? vou dar um CTRL D nesse objeto vou colocar agora aqui embaixo que agora é o business olha só o business tá em qual célula? vamos ver ó o business está na célula N4 então o nosso vínculo aqui ó no fx eu tenho que vir aqui e colocar ó N4 olha só vou dar um CTRL D já dupliquei o outro que no caso é o home e o home está em qual? no Q4 então vamos lá isso aqui vamos lá ó N eu vou passar pro Q4 dou um enter prontinho vamos acertar a formatação ó como eu tenho a formatação só copiar com o pincelzinho e passo ó para os demais ó pincelzinho passo para os demais tudo bem? vamos acertar a formatação disso daqui também ó eu vou colocar numa outra cor aqui também e aqui também e aqui também olha como está esse painel agora aqui só fazendo isso pessoal ele já tem esse aspecto profissional que você deseja em um painel isso que é o importante que muitas vezes ó vou ocultar linhas de grade barra de forma título olha só como ficou ó para você ver ó ele já está com esse aspecto profissional que você deseja olha que bacana no painel está fazendo análise de dados se você achar que isso daqui ó não está muito legal que eu não gostei também eu vou diminuir um pouco o tamanho dele aqui ó vou trazer ó as informações aqui para dentro da caixa vamos lá ó adequá-lo ó vamos adequar essas informações aqui dentro do espaço que a gente tem que eu falo para você eu não gostei não viu mas vamos lá questão de ajuste está muito grande pegar aqui a outra e agora vamos adequar também aqui continua meio grande tá gente mas eu acho que vai já dar uma melhorada no que a gente está para entregar e para o chefe chefe não vai perceber tanto também tá vamos adequar aqui ó aumentar um pouquinho mais aqui o objeto e aqui vou encolher um pouquinho mais aqui ó e aumentar o outro objeto que eu tenho olha só vou aumentar aqui e vou pegar o gráfico também vou aumentá-lo a modo que vai ficar uma distribuição um pouco melhor olha só vamos clicar aqui fora repare que agora a gente tem uma criação desse painel com aspecto totalmente profissional vou passar para o ano Michel aqui as informações não estão com casas decimais eu já estou imaginando essa dúvida tua aí isso pessoal foi por causa que aqui ó nessa célula eu vou dar um ctrl 1 eu não coloquei casa decimal vou aumentar duas casas decimais para você ver seleciono o ctrl 1 aumento duas casas decimais aqui ó seleciono o ctrl 1 e aumento duas casas decimais o que vai acontecer no nosso painel vai ter casas decimais agora ali para você olha só vou trazer um pouquinho mais para cima e esse outro um pouquinho mais para baixo deixa eu pegar aqui ó vamos trazer um pouquinho mais aqui tá ótimo aí conforme a gente clica a gente tem análise né ó sendo feita sendo analisada aqui e o teu painel tem essa característica visual que é o mais interessante naquele outro que eu apresentei você tinha mais recursos por exemplo eu coloquei uma caixinha de texto para fazer o alinhamento aqui né ó do título então eu posso colocar o título aqui olha só se eu colocar bem no canto aqui ó e pintar ele posso? posso mas olha só o truque que eu fiz eu vou colocar o objeto aqui tudo bem inserir ilustração formas eu vou pegar aqui um retângulo e vou fazer o desenho desse retângulo aqui ó esse retângulo está sobreposto eu vou lá no formato de forma eu vou tirar o contorno e vou vir agora aqui ó cadê cadê ah esse daqui eu sem querer o professor fez uma coisa que não devia deixa eu fazer o objeto fora vou diminuir um pouquinho a altura dele aqui ó vamos inserir ilustração formas vou desenhar ó um objeto aqui que vai ser a representação desse título formato ó vou tirar o contorno tá bom e vou recuar ele um pouco se eu recuar ele muito ele vai começar ó ficar é por cima do objeto tá é isso que é o meu objetivo se eu levar agora o título aqui pra cima olha como vai ficar ó e aí por exemplo esse faturamento no ano eu poderia colocar numa outra cor por exemplo no branco olha a sacada é uma sacada que você pode fazer no teu gráfico tá deixa eu tirar deixa eu tirar aqui ó o contorno da forma que sem querer ele pegou e isso você poderia adaptar em todo o teu objeto em todo o teu gráfico que você tá criando ok olha que interessante então vou encolher ele aqui vou pegar esse vou dar um control d vou trazer pra cá ó já vou deixar ele aqui aqui control d dupliquei ó ele de novo vou deixar o outro aqui ó control d dupliquei ficou muito grande mas é só diminuir o tamanho dele aqui ó vou colocá-lo ele também aqui ó nessa área depois o que eu tenho que fazer ó deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá eu vou pegar pra selecionar os três que eu fiz vou lá em formato de forma e vou recuá-los ó vou recuando até que uma hora o título vai ficar sobreposto com o título sobreposto aí eu faço ó a distribuição da informação que eu quero aqui ó ok aí eu vou lá ó vou mudar a cor ó o gráfico desse daqui eu vou trazer um pouco mais pra cá você vai ver que vai ficar com outro aspecto né deixa eu pegar o formatar e tirar o contorno aqui que eu não tirei o contorno do gráfico vamos clicar lá na outra aumentar um pouco mais e esse gráfico eu vou encolher um pouco mais aqui pra não ficar a informação tão lá em cima esse aqui mesma coisa ó vou trazer um pouquinho mais pro lado só pra eu poder ó verificar onde que tá tá ok vamos pegar o gráfico design formatar vou tirar aqui o contorno dele e vou trazer pra cá ó vamos trazer ó e em seguida esse título vou trazer também aqui ó de modo que vai ficar sobreposto ok e aí depois eu vou acertar agora a corzinha ó a página inicial colocar aqui ó na cor branca e depois o último gráfico né ó vamos pegar ele aqui ó tirar o contorno da forma e em seguida vou mudar aqui ó a corzinha dele também para o branco dando uma mudada daquele que você viu apenas recapitulando pra quem chegou aí agora há pouco esse arquivo vai ser disponibilizado pessoal lá no canal do Telegram tá então você vai ter lá esse arquivo pra você depois dar uma olhada estruturar ele um pouco melhor até ah professor vou fazer e compartilhar depois perfeito excelente ideia pode compartilhar ele depois pra mostrar o teu painel o que que você fez aí tudo bem olha o nosso painel criado com aspecto visual totalmente profissional conforme a gente clica seja no produto seja no ano tem análise sendo feita aí eu deixei pro final isso daqui ó tá vendo que os meses não estão em ordem eu preciso tratar isso como que a gente faz eu vou mostrar agora como que você vai ter que tratar isso dentro do Excel aqui pessoal na nossa base de dados ok ó na análise eu venho aqui na base você vai ver que a gente tem ó tudo bonitinho janeiro 2019 porém quando você foi copiou e colou pra montar as tabelas pode ter acontecido ela não ter ficado em ordem e aí talvez você tem que fazer a classificação desses dados né então por exemplo se eu clicar aqui ó no rótulo de linha vem aqui ó mais opções de classificação ele tem aqui ó crescente de A a Z ó por mês se eu fizer isso olha o que ele faz janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho ele vai colocar na ordem o que que vai acontecer no nosso gráfico olha lá já fez a adaptação no gráfico ok então isso né pessoal é um mero detalhe que as vezes as pessoas acabam assim nossa estragou não é só você adequar a classificação ali quando você faz as vezes a copia e cola não veio do modo que precisa faz esse ajuste tá bom agora olha que interessante se você agora vou colocar no 100% e vou agora aqui ó ocultar ó a faixa de opções automaticamente o que que acontece ele vai despejar na tela inteira tá e aí você tem o teu painel as interações que você vai trabalhar aqui no meu provavelmente tá cortando a tela mas né vai tá eu acho correndo por trás aí o vídeo que você vai conseguir visualizar isso de um melhor modo né vendo as interações sendo realizadas e era esse o nosso objetivo né no cu nesse vídeo que a gente trouxe hoje aqui mostrar pra você essa criação desse painel de modo profissional e de modo que você utiliza os recursos do Excel do melhor modo pra você começar a aprender isso e começar a criar no teu dia a dia e a se destacar no teu emprego no teu trabalho nas tarefas que você desempenha e mostrar tudo isso do melhor modo possível bom pessoal vou ficando por aqui eu vou mas eu deixo aquele convite especial pra você vem aprender Excel com a gente quer aprender clica no link na descrição www.cursodeexcelonline.com eu fico por aqui e até a próxima tchau 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 tchau